bem então pessoal entrando ao vivo aí com o nítio for speed hit e isso vai entrar e aí 3 4 nada e aí Opa! Aí! Agora sim! Need for Speed Hit! É o novo Need for Speed Que resgata aí os bons tempos do underground e do Most Wanted que foram os mais legais do Need for Speed que fizeram a história e depois a franquia entrou nos jogos meio chatos, tipo o Shift e o Carbon, que não fizeram tanto sucesso não eram tão legais e agora o Hit resgata aquela pegada desses mais antigos das corridas de rua, de você fugir da polícia Esse jogo aqui, pessoal, é o seguinte Eu jogo no controle, tá? Jogar no controle é mais legal Ele Eu tenho uma GTX 750i mas ele é pra 780 eu acho, 760 que é uma placa mais forte é uma placa de 3GB, a minha só tem 2 O que que eu fiz? Eu reduzi a resolução dele pra 780 de 1080 eu reduzi pra 780 e ele tá rodando Eu vou fazer um live agora pra vocês pra vocês darem uma olhada Ele roda aí pelo menos a 30 fps ele roda Não sei agora que eu vou fazer a live não sei que deu uma dropada mas ele tava pra jogar ele roda normal e o gráfico fica legal, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês também o Cyberpunk que também exige uma placa de vídeo mais forte mas com a minha 750Ti aí de 2GB eu tô conseguindo rodar do mesmo jeito reduzindo a resolução pra 780 no Cyberpunk o gráfico não fica tão bom, tá? Agora nesse no id for speed sinceramente fica bacana você não sente falta de nada não Esse jogo aqui gente ele tem uma mecânica bem bacana que assim ele tem o dia e a noite então na noite é quando você vai fugir da polícia quando você faz aquelas corridas ilegais vamos dizer assim e durante o dia você tem as provas legais então ele mesclou um pouco, né? Eu particularmente eu achei que a parte de fugir da polícia tá um pouco difícil demais os outros eram mais legais o mostworts por exemplo era mais fácil fugir da polícia esse tá bem difícil se você ficar muito tempo fugindo da polícia você não consegue fugir simplesmente começa a vir tanto é por isso que você não consegue fugir então nesse ponto eu acho que ele percou um pouco não sei se é porque eu tô no começo ainda meu carro não é tão potente não sei pode ser vamos ver então ele é bem legal ele tem a história do jogo tem as missões da história tem as corridas livres você pode fazer você tem dois atributos básicos o dinheiro pra você comprar carros e peças e a fama que vai fazendo você subindo de nível né no jogo pegando as corridas onde você ganha mais dinheiro e a fama também né e aí você tem ainda as tarefas né você dar saltos igual você tinha né nos outros passar no radar a tal velocidade tem uns trifts né meio bacana vamos mostrar pra vocês então lead for speed hit rodando na gtx 750 ti que é uma placa abaixo da especificação mínima dele galera se inscreve no canal dá o like aí ajuda aí o streamer independente você vê que ficou meio pesadinho né agora que eu tô fazendo a live parece que ficou mais pesado um pouco não demorar tanto pra carregar assim não tá ele tá mais pesadinho provavelmente por causa da live e também faz ser porque eu não jogo tem mais de dois meses que eu não jogo esse jogo e aí um e aí e aí e aí e aí e aí O acelerador dele no controle é no gatilho, tanto pra frente quanto pra trás, a ré, cada um faz um. É legal que você pode controlar a aceleração, igual no acelerador de um carro de verdade. Poxa, tá difícil. Eu acho que rodar o jogo e fazer stream com essa placa não vai rolar não, hein, pessoal. Vamos lá. 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 Tá vendo? Aqui ó. Esquadrado aí embaixo dos atributos dele. Você tem estrada, pista... Esse modo não aparece, não. Você tem estrada, pista, off-road, drift. Meu carro é bom pra estrada, mais pra estrada, né, mas também pra pista, tá vendo? Vamos lá... Vamos lá. Vamos ver. um pouco da oficina pra vocês conhecerem aí. Vamos sair de dia. Olha meu carrão, Mustang, coma poeira pra quem gostar. Esse aí já tá levemente customizado. O estilo, bacana. Tem muitas músicas latinas, pegando mais latina esse jogo. Gente, tá travado, pera aí. A Ana é minha parceira de time. Essas aí são as missões da história. Mas peraí que tá meio lento, acho que não vai rolar não. Deixa eu ver se eu diminuo essa configuração. Olha o gráfico que eu achei. Tá vendo? 1280x720. Vou eliminar mais um pouco isso aqui, cara. Tá baixo, tá vendo? Vamos ver se melhora agora. Agora ficou meio feião. Vamos ver se melhora mais. Vamos ver se para de travar um pouco. Eu diminuo pra 75% a resolução. Esquisitão, hein? Alagado. Alagadaço. Ah, eu tô dando nitro, gente. Eu tô viajando aqui. Ao invés de usar o acelerador do acelerador do nitro. Tá vendo? Tem um saldo. Aquela placaria eu já pulei. Aquilo é na frente. Oitava pra você pular. Vou mostrar pra você. Tá meio lagada. Quando eu não faço time, não fica lagada assim, não. Então vamos lá. As corridas aqui, ó. 220. Então a gente tem que... Se a gente ganhar essa aqui, a gente ganha os pontinhos. Vamos lá nessa aqui. Vou marcar ela. Vamos lá. Aí você segue no mapa ali, tá vendo? As da história é só de noite, tá? São tudo corridas... Legais, vamos dizer assim. O que eu tenho que fazer mesmo? A passagem é 200 e pouco, né? Andar na contramão. 15 segundos. Ó, tá lagando demais. Mas tá lagando, né? Poxa, gente. Agora dá pra mostrar, será? Tá vendo, hein? Que a passagem é 90 e pouco. É engraçado. Não vai dar pra cá. E aí? Ah... Euroz! O que é isso mesmo? Olha o que fica agora Agora trava Nossa ficou muito frio Tem que diminuir mais ainda Fica bem feio mesmo Vou rodar devagar, vou dar uns 15 segundos a contramão Ae, com o peito de uma olhada, beleza? Ae, com o peito de uma olhada, beleza? O peito de uma olhada está muito lá Ae, só para pegar mais Não vai dar não pessoal No poço vocês recuperam o carro quando ele vai batendo Ae você recupera o carro Ah, tá Será que vai, ah? Vamos ver se vai agora Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, uma corridinha, bora lá. Vamos ver como é que vai ficar. Sem fazer stream dá pra jogar, tá? Com 100% de resolução, com aquela resolução 720, 780. Vou botar de 1000 porque não vai dar mesmo, full HD, tem que ser HD só. Você consegue jogar de boa, você não tá rodando agora por causa da live, entendeu? Sai na frente, manés! As corridas de dias são as corridas que são legalizadas, tá? A noite que o bicho pega. Não vai ser legal, vai ser legal. Vamos lá. Woo! É, precisa de carro bem potente mesmo, hein? Ahhhh, vou passar, uhuuuh! Quando você bota 100% de resolução, que não é o caso agora, fica com esses pixels assim não, fica bem mais da hora. Dá para jogar com GTX tranquilo pessoal. Olha os redorotários, olha a frente! Tem essa pegada bem latina, bastante música latina. Porque o americano é tudo latina e clandestina, e como o jogo faz corrida ilegal, então eles já associam uma coisa com a outra. Acredito eu que sei mais ou menos isso. Sai da frente! Tem até a música da Anitta aqui. Pagando demais! Carrega a música e laga gente! 500 metros! Vamos! Vou dar uma volta nos malucos! Ae, garoto! Tecnólogo! Conquista alcançada! Muito bem! Ganhei um! Tem que ganhar 3 né? Ganhei um já! Beleza! Ganhei meu DJ! Bonita! Tô fazendo pose! Isso ae! Vamos ver! Vamos ver o próximo! O nariz no mapa! Aqui, olha! Tá vendo isso aqui? Esses roxinhos! São umas coisas paralelas! Tá vendo? Isso aqui você pega spray! Isso aqui é salto! Isso aqui é uns flamingos que você tem que destruir! Isso aqui ó! Fumaça na curva, área de drift! Esse carro não é muito bom pra drift! Ah! Tem um flamingo aqui ó! Vamos aqui esse flamingo! Vamos tentar quebrar ele! Vamos lá! Aí você vai completando essas coisinhas bônus também! Você vai ganhando algumas coisas! Identifiquei exatamente o que quer! Vai e ganha! Entendeu? Com o amigo! Ali ó! Ali? Ah não! Ali o drift! Nossa! Ele tá dentro do... Olha aí! Tá vendo? Ele dentro do cano! Ele tá dentro do cano! Ele dá mania ali! Shhh! Dois de cinco! É pro bairro também! Esse bairro aqui tem sim! Entendeu? Eu já quebrei um! Beleza! Olha esse radar aqui! Tem que passar quanto? Trezentos de sismos com esse carro! Vamos ver outra missão! Olha! Até o mapa salagado gente! 180 não vai valer a pena pra mim! Olha esse aqui! 200! 140! 200! 160! 140! Ixi! Tá difícil isso aqui! Novo! 220! Vamos lá! Circuito também! Outro circuito! Vamos lá então! Tem um radar ali! Vocês viram? Pera aí! Ai caramba! Que eu fiz! Tem um radar ali! Tá vendo? Aparece no mapa! Tem que achar as paradas! Tem um radar ali que eu vi! Já vou atrás dele! Ali o radar ali ó! Ali ó! Não! É aqui o radar! Aqui ó! Quanto? Cento e setenta aí! Tem um radar ali ó! Ali ó! Tá vendo? Não aparece no mapa não! Você tem que achar primeiro pra ele poder aparecer! Agora aí apareceu! 178! Vamos lá! Vou marcar ele aqui! Vou dar uma volta nessa pista aqui! Vão saltar ali também vocês viram? Ganhei mais duas estrelinhas, tá bom. Aqui tem um solta aqui, quer ver? Ai, acho que não deu muito certo, tem que ser por fora. Ai, estragou o carro, até ficou vermelhinho ali, do lado do acelerador. Ai, tem um flamingo aqui, ó. Tem que ser por fora. Vou ter aqui no posto de gasolina, pra poder arrumar o carro, entendeu? Ai, o posto aqui, ó. E tem um spray aqui também, ó. Lá de dentro, vamos pegar esse spray. Pegar esse spray aqui, tá lá de dentro. Ah, tem um destaco aqui também, vamos lá. Vou chegar pertinho do spray pra pegar, ó. Coletar. Seis de oito de Palm City, hein. Bota poucos. Tem um destaco aqui, ó. Ali, ó. Aquela placa lá, tá vendo o Cadiox? Tem que arrebentar ela, por onde que a gente sobe. Tem uma rampa em algum lugar. Ali a rampa lá em cima do teto. Como é que eu subo ali? Ah, tem uma rampa aqui. Vamos marcar aqui. Vamos lá. Rumba. Ae, arrebentamos, arrebentamos. 100% de autódromo. Arrebentamos todas as placas do autódromo. Aí sim, hein. Ganhamos os pontinhos lá, vocês viram, né. Vamos aqui, nesse posto tem um flamingo aqui. Vamos lá. Esse carro não é bom pra drift, então a gente não vai tentar pegar drift pra ele, não. Pera, não faz caminho pra lá? Ah, pega esse flamingo aqui. Eu não saio por aqui, como é que eu saio por aqui? Como é que faz pra sair aqui, gente? Eu não saio. Eu entrei na marra, né. Agora como é que eu saio? Eu nunca tinha entrado aqui antes. Ah, tem um túnel ali embaixo, hein. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, aqui tem um radar também, ó. Já passei nesse. Ainda não, ó. 178. Vamos passar, vamos passar. Vamos pegar uma... Vamos pegar uma... Um balde. Vamos ver quais são os que faltam a gente completar. Você aperta pro lado esquerdo, ó. Ele vai te dando, ó. Desafios do piloto, tá vendo? Tem que vencer mais duas. Ficar acima de 257 por 5 segundos. Tá difícil. Feito isso lá no autódromo, né. Urraaa. Tem que vermelha. Olha aí, tá? Não sei o que é, não sei o que é Nossa, meu carasso! Eu não consigo fazer isso, acredito que eu não vou conseguir. Beleza, cadê, cadê meu Flamingos? E o Mano entrar de novo aqui, ah, eu tentava fazer o 2,57 aqui não, calma. Que mais fácil. Esse cara é ruim chegar a essa velocidade. 5 segundos, 8,57. Tá chegando lá. Ah, não consigo tirar velocidade. Esse aqui. A gente muda velocidade na curva e não consegue recuperar na reta. Ah, não vai lá não. 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 Ah, não vai lá não vai lá não. Olha Flamingo ele é adesivo, olha o velho. Beleza, aqui eu abri mais um. Agora vou recuperar no posto ali ó, nosso carro tá danificado, cadê o posto aqui ó, quando você passa no posto ele recupera, viu? Só que a noite você tem, é só três vezes que você pode fazer isso, de dia ilimitado, a noite que você fica fugindo da polícia, você pode fazer isso três vezes, então tem isso também, se você tomar cuidado você arrebenta o seu carro. Ó, tem umas coisinhas pra fazer no caminho aqui ó, a polícia aqui ó, parece nossa radar, tá de dia sossegado, eles não vêm atrás de você não. Vamos tentar fazer essa ponte aqui, quebrar esse obstáculo. Ó, tem o desafio dos pilotos, tá vendo? Aí você tem os desafios diários, que cada dia é um diferente. 2 e 3 corridas, eliminados policiais, salto 150 de perseguição, líquido de pressão 1, pressão é quando você tá fugindo da polícia, tá? Recorra sem um único drift. Aí você tem a história das pistas, que é a missão, né? A história das pistas é tipo uma campanha paralela, né? É a campanha principal. A gente tá aqui agora. Ah, a polícia tá com 157 aqui, gente. Vamos ver essa rampa aqui, peraí. Ah, a rampa aqui ó, peraí. Cadê a rampa? Tem uma rampa em algum lugar aqui. Aqui é a rampa, ó. Então vamos voar aí. Então vamos afastar um pouco, pegar embalo. Vou pegar esses 157 também. E a placa, tá vendo ali, né? E a placa, tá vendo ali, né? Aê, arrebentão. Glória Groove. Aí ó, sua amiga aqui, vai arrebentar. E aí ó, sua amiga. 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 Que coisa boa. Quando se acaba, a gente manda nessa porra. Se mexe comigo, vai mexer com a trampa toda. E aqui precisa passar quantos? 161, vamos marcar. A gente vai encher e parar lá no ar. Isso, vai lá mesmo? Olha, tem uma rampinha ali para pular também. Manda uma olhada lá. Para cá não dá. Aqui, olha. Vamos marcar isso aqui. Aqui que a gente vai vir, galerinhas. Olha o jump, olha o jump. Tem que se jogar no meio da parada aqui, cadê? Ah, perdi. Ai! Dá para ter muita noção, né? Tem que estar do lado dessa casinha aqui. Quebrar essas árvores tudo aqui. Pronto, agora vai. Vai só completando as paredinhas. Uh, cadê? Uh! Aqui! Ah! Uh! Deu certo! Ai! Cai na água! Opa, calma! Ah, não é? Não é água não, é só um brejão mesmo. Ah, não é água não, é só um brejão mesmo. Vamos voltar aqui para o nosso harddie. Vamos voltar aqui para o nosso harddie. Sabe que está acabando aqui? O que é isso? Uhuuu! Au! Legal! Aqui é a corridinha! Beleza! Vamos lá! Ih, eu tô com o carro meio arrebentado, hein? Ah, que segura! Se eu ganhar essa, vai ser nossa segunda! Vai ficar faltando só mais uma! Tudo arrebentado o carro, hein? Ah! Criar essa problema! Tchau! 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 Apertei nada não gente. Agora ficou isso, tá? Ixi, acho que tá travado o botão, será? Ah não. Ah não, tava muito lagado o casano, consegue controlar o carro. Lagando demais. Ele tá ligando sozinho o turbo. Ah não. Ah, tá vendo? Liga o turbo na hora que eu vou fazer a curva. Peraí o que tá acontecendo gente. Ai ai. Inicia, vamos ver. Ele tá, bem que quando você reinicia ele você perde dinheiro. Ele tá dando turbo sozinho, maluquice. Ai, ele tá dando turbo. Ah não. Por que ele tá dando esse turbo gente? Vai dar sozinho o turbo. Ah não. Por que ele tá fazendo isso? Aí ó. Maluquice. Vai dando nitro cara. Agora não deu. Parou? Parou de dar? Ah, parou de dar. Vamos ver. Agora parou? Acho que agora parou hein. Vamos ver se vai. Vamos ver se é um posto pra arrumar o carro. Tem um posto pra arrumar o carro. O carro tem um posto pra arrumar o carro. Tem um posto pra arrumar o carro. que já foi pro saco, minha filha joga isso junto contra o outro olha, deixa eu tentar trocar aqui pra ele não sei nem como é que joga no teclado não sei pra quem e que fica chato mates. Eu não sei de um люl então olha o sol Hendrix hum овые hum Que maluquice Acelerar bem no poço agora Aí, não dá, ah é verdade Ah nossa, não dá Ah, chateada agora, hein Chateada agora Não dá uma polícia Vou andar certinho agora Ah, virou Olha Ele não usa Ah, se acelera ele usa Que isso Ah, você pode fazer isso Que da hora saber disso Olha que animal Ai, não dá pra correr essa Gente Pessoal, é isso aí Não deu pra Mostrar mais Porque o jogo tá dando umas bugadas Deixa eu ver se eu sair e voltar Vamos ver Vim para o lobby Nossa, demora 3 horas É É Deixa quieto pessoal Valeu, mas dá pra jogar na 750 Ti, GTX 750 Ti Aqui Ele não fica assim tão lento não Tá, tá assim por causa da live mesmo Vamos ver se a gente volta agora Vamos ver se E o gráfico também E o gráfico também não precisa ficar tão Não, você pode botar 100% da resolução lá Vai, deixa em HD Não em Full HD Agora foi rápido hein Vamos ver se tá Ah, é isso Será que eu perdi todos os meus progressos Ah não Vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai tá acelerando Eita It's dirt em, como poeira Gostou da plaquinha Gostou da plaquinha Eita 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 Agora é que vai, hein? Rua para trás! Ah, vou fazer uns 5 segundos aqui agora! Uhuuu! Aeee! Sentiu a velocidade, hein? Vamos lá, agora vamos ganhar esse evento aqui! Senti o Mustang do papai, hein? Bora lá! Pode filmar o caranga aí, gatinha! Uhuuu! Acelera aí, Ertu! Uhuuu! Agora sim! Ah não! Começou a lagar! Uhuuu! Pode ser por neto, garoto! Tchau! 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 curva em profissional vou buscar esse camarada agora acho que depois dá uma puxadinha no freio se dá pra fazer a curva sempre precisar no freio entendi irmão a curva é que você solta o acelerador e vire e acelerar de novo que ele já derrapa já é o suficiente só que quando a curva é muito fechada você tem que puxar o cavale de pau mesmo, puxar o freio de mão ah não, alagada, alagada e aí e aí a e aí Ah, ia ter guardado para pousar aqui ó! Pensei antes o nitro, mas tem mais um aqui. Olha o que é bom! Pô, está me comendo aqui também, essa coelha está estirrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assegamos o jute Tá me comendo os dois aqui Ae garoto Pode só mais um então E a galera vai pra mais de 100 mil agora Não com esse, mas se eu ganhar mais um Mais de 100 mil Ó, o cara veio comendo Beleza Ah, já tem mais de 100 mil já Vamos lá, cadê os desafios Ah, falta só mais um Opa Tem uma rampinha aqui Tentar arrebentar Ah, e você completa os desafios de piloto Se eu ganhar mais uma Vamos ver quais são os desafios do diário Isso Ver se há três corridas Ah, porque só uma Ah, a outra não era corrida Ah, porque eu saí do lobby Olha, tem um radar ali hein Nenhuma estrela ainda, vamos ver Hum, vamos voltar Toma louco Toma louco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Toma opugriar Aquela palaca aí Eu já arrebentei Já Não é zero não, macho Olha só Legal Ah, é Aqui Peguei duas estrelas Tá bom Agora aqui Eu já arrebentei La cabideia La cabideia Eu não sei se isso aqui Se withdraw Olha Vamos verificar esta rampa, como aqui não é. Vamos falar que é esta daqui, onde que é isso aqui gente? Tem rampa aqui? Acho que não, é do outro lado então. Ali a rampa. Tem que vir da onde então? Daqui. Eita a policia. Ixi, não me pega policia, me deixa em paz. Ai, arrebentei o carro, nossa. Dá bem, vai largar bem na hora que eu vou passar o negócio. Não adianta pegar muita velocidade não, aqui não dá conta. Não adianta pegar muita velocidade não, aqui não dá conta. Eita a policia. 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 Qual que é a boa aqui? 120, nossa. 120. Só tem coisa de noobs. Aqui. 200. 200. 200. Bloqueado. 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 640. 660. Caramba gente. Difícil. Isso aqui. 640. Só tem corrida de noobs. 220. A gente pode fazer isso aqui. Isso é das pistas aí. Isso é de drift. Tem que tocar de carro. Vamos fazer isso aqui. Que eu conheço um pouco de drift. Mas vamos completar isso aqui primeiro. Primeiro vamos fazer uma... arrumar o carro né. Tem um poço no caminho não? Puxa. Ah, quer saber? Ah, é o Y que dá viagem rápida. Vamos ver se tá pra ir pra corrida pra viajar rápido. Na oficina ele recupera também o carro. Não é só no poço não. A gente entra e sai da oficina. Já tô de saída maninha. Coma poeira. Aí ó. Ih, já começou a bugar. Ah, eu que apertei, eu que apertei. Nossa. Vamos parar de falar besteirinhas né gente. Opa, opa, opa. Ah, não vai rápido. Não, é só pra garagem que ele vai rápido. Pra corrida não vai não. Tem que ir andando mesmo. Aqui eu já peguei tudo. E aqui, opa. O que que temos aqui? Opa, tem um spray aqui pra gente pegar. Vamos pegar? Música . 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 Opa, mais um adesivo, mais um adesivo, opa que eu já peguei aqui, tem um negócio aqui, depois a gente consegue arrebentar. Opa, cadê? Por aqui. Cadê o negócio? Puta, lá em cima. Como é que sobe lá em cima gente? Opa, cadê? Cadê? Opa, cadê? Cadê que entra ali gente? Ah, não sei. Bora lá, nosso circuito. Vou ter que vencer. Aqui é só mais um, e aqui tem que fazer quantos? Três corridas. Ah, corrida no circuito, é isso? Entendi. Ah, vai buzinar pra soma, vai. Não existe sinal vermelho para mim. Tchau. 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 Zama na lata, as outras todas, elimine policiais, salte uma perseguição em nível 1 de pressão tem que ser de noite, tem que estar em fuga dos policiais, tem que só vencer 3 corridas agora, completar meus desafios, e ai a gente muda um pouco ai de carro, preciso conhecer um pouco de drift também, um pouco de história das pistas, REACTION, terminar em primeiro oh, fast, fast, fast uhuuu oh, o circuito aqui é, o circuito voador ai, quase que eu caí na água tá lagando muito, safaria muito oh Vamos lá, vamos lá. Não vai passar não maluco, só nos seus sonhos. Não vai passar não. Ai, toda vez que pude de música ele larga, mas não é, é só que eu to fazendo live na verdade, sem fazer live ele funciona de belezinha, redondinho e com uma resolução melhor. Ai ai, vou ter que começar de novo essa corrida aqui, mas essa não vai dar não. Ah, acho que quando você reinicia você não perde, só quando você repete o evento. Acho que como eu reinicio ainda pego o prêmio máximo. Quando você joga, ai você pega, por exemplo, segundo, terceiro, quarto lugar, você ganha um prêmiozinho menor em dinheiro. Ai você pode repetir o evento, só que ai o prêmio já é menor, entendeu? Como eu quero pegar o prêmio máximo. Eu vou pegar o prêmio máximo. Eu vou pegar o prêmio máximo. Eu vou pegar o prêmio máximo. Ai, não. Puxa, o negócio é duro. Essa fase tá meio difícil, hein? Tchau, tchau. Tchau. Ai, deve ter puxado feio de mão aqui. Puxa vida, que lagada. Tchau. Tchau. Vai passar não, aqui que é o freio de mão. Opa, deu agora. Cadê o senhor? Aqui também dá uma puxadinha também. Tá difícil a missão, hein? Ah, ele vai lá não. Tá difícil, tá difícil. Tchau. 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 Passei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, muito lagado. É, acho que não vai dar não. Eu tava tentando fazer a live pra você, mas tá muito lagação. Assim não dá não. Como eu disse, sem fazer a live, ele não laga não, tá? Dá pra jogar legalzinho. Mas assim tá muito ruim. Então eu vou parar a live aqui. Vou continuar jogando, é claro. Mas eu joguei muito maneirinho. Infelizmente não vai dar pra mostrar as perseguições pra vocês. A parte da noite e tal. Queria mostrar mais coisa. Mas o jeito que tá tá muito ruim. E aí compromete com a idade da live. O dia que eu tiver uma máquina melhor, eu vou sempre fazer pra vocês, né? Uma máquina de vídeo melhor. Vou parar um pouquinho agora essa live. E a gente volta mais tarde com outros jogos. Beleza, galera? Valeu.